E por falar em espera, a demora da Coppel para religar a luz em um bairro de Curitiba deixou uma família desesperada nesse fim de semana. Sem luz por cinco dias, o casal precisou sair de casa para salvar os remédios da criança que não podem ficar fora do congelador. As geladeiras agora desligadas estocavam 15 caixas de medicamentos para a filha de Fábio, de um ano e nove meses, que sofre de um problema de desenvolvimento. A casa dele está sem luz há cinco dias, depois que um poste caiu em frente ao local. E ela faz tratamento com hormônio do crescimento e explicamos que tem o equivalente a um ano e meio de hormônios acumulados em geladeira e que iriam perecer se não houvesse a religação imediata. Após a queda do poste na semana passada, Fábio providenciou outro e espera agora a religação por parte da Coppel. Enquanto a luz não volta, ele e a família estão na casa de amigos. Para a luz voltar para a casa de Fábio, a solução seria aparentemente simples. Bastaria pegar esses cabos que estão enrolados no poste e passar para o outro lado da rua, no poste novo, onde ele instalou a semana passada. Mas a última ligação do consumidor para a Coppel, feita no início desta semana, mostrou que, por enquanto, ele deve esperar ainda mais. Você não tem como me informar o que a Coppel pretende fazer nesse exato momento? Não, só que a informação que eu tenho é que ele está para atendimento, a gente tem que aguardar. É importante o consumidor ter registro das coisas, formalizar as reclamações, ter a possibilidade de demonstrar o tamanho do seu prejuízo, a extensão dos seus danos. O prejuízo moral causado à família deve levar Fábio a mover uma ação contra a empresa. Nós pretendemos, sim, acionar a Coppel em função dos danos morais que toda a minha família, especialmente as minhas filhas pequenas, sofreram.